Segurizada! Pra quem não me conhece, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. Quanto que eu faturei essa semana então? Semana, uma semana bem fraca na Uber, bem fraca mesmo. O que que vocês acham que eu faturei? Uma semaninha fraca? Olha, eu acho que passei de dois mil ali. E olha que eu não trabalhei, quinta-feira eu trabalhei acho que umas duas horas só, porque eu larguei o carro lá pra lá, tava dando uma vazada de óleo lá nas mangueiras que eu troquei o óleo da caixa. E sábado eu trabalhei, não trabalhei praticamente, também só da uma às sete, mas que é o horário mais ruim que tem pra trabalhar, que eu não trabalho. E trabalhei praticamente cinco dias, cinco dias bem trabalhadinho. O que que vocês acham que eu faturei aí? Eu acho que eu faturei mais de dois mil aí, ó. Tá? Então vamos ali pro aplicativo da Uber pra ver o que que eu faturei essa semana aí. Uma semana, uma semana fraca na Uber, né? Semana passada foi uma semana mais top que eu trabalhei, que eu nem vou falar pra vocês quanto que eu tirei, senão os caras vão ficar achando que eu tô mentindo aí. Vou mostrar só essa semaninha aí, tá, gurizada? Vamos lá pro aplicativo da Uber da 99, tá? Já volto. E aí, gurizada? Vamos ver então quanto que eu faturei essa semaninha na Uber, hein? Que nem eu tava falando, a semaninha é fraca. Semaninha é bem fraca essa aqui, ó. Tá aqui os dias que eu trabalhei, ó. Deixa eu botar essa minha foto pro lado aqui, ó. Os dias que eu trabalhei pouco que eu falei pra vocês aqui, ó. Ó, quinta-feira trabalhei, vamos ver quantas horas, duas horas e vinte, fiz cento e dois reais. Sábado, trabalhei seis horas, ó. Mas foi aquele horário ruim, das duas às sete, ou da uma e meia às sete, aí, ó. Os outros dias que eu trabalhei legal, aí, ó. Domingo, quatrocentos e sessenta. Sexta, quatrocentos e vinte e sete. E daí, de segunda a quarta, eu fiz trezentos e pouco, cara, a dia, aí, ó. Trezentos. Dozentos e noventa e quatro. Que nem eu falei, é, o negócio tem que focar. Focar nas corridinhas. Focar em trabalhar, deixa eu voltar aqui, ver quantas horas eu trabalhei aqui. Cinquenta e uma hora, gurizada. Cinquenta e uma horas. Não, mas aqui não é essa semana, é essa aqui, ó. Cinquenta e quatro, cinquenta e cinco horas, trabalhar, gurizada, aí, ó. E não precisa ligar o promo, o negócio não é ligar promo. O cara não pode, não precisa ligar o promo. O promo tá louco, trabalha de graça pra esses mendigos, aí. A Uber fode os caras, os motoristas ligam, forço os motoristas a trabalhar no promo. Não precisa treinar no promo. Não, não, não precisa disso aí, porque tem corrida, tem demanda no Uber X, aí. Só que o cara tem que escolher mais as corridas, né. Aí, eu fiz dois mil e sessenta no aplicativo da Uber. Tem mais o Pop aqui, ó. Vamos ver quanto que eu fiz no Pop aqui, ó. Dois mil e sessenta na Uber e na Pop, eu fechei, aqui, ó. Mais cento e cinquenta e três reais, ó. Em cinco corridas. Então, eu fechei dois mil e duzentos e pouco essa semana nos aplicativos. Era uma semana fraca. Semaninha fraca, gurizada. E olha que eu não trabalhei dois dias, nem quinta e nem saldo. Eu trabalhei bem pouquinho. Então, se eu tivesse trabalhado todos esses dias, com certeza, com certeza, eu tinha chegado nos dois e sete... Desculpa. Dois setecentos, dois e seiscentos, dois e quinhentos, no mínimo. Isso aí é um negócio. O cara tem que focar, trabalhar, baixar a cabeça, escolher os horários bons. Não pode trabalhar de dia. De dia é cheio de motorista, cara. De dia é velho, aposentado, mulher. Não tem nada contra isso aí, mas é horário que tem muito motorista e tu não ganha dinheiro. Tem que trabalhar nos horários que tem pouco motorista. E eu trabalho sempre na parte da tarde ali. Depois das três, quatro horas, daí até meia-noite, uma hora. Esse horário que eu faço esses valores aí. Tem umas corridas de black aí, mas não tem muita corrida. Deve ter umas... Olha, umas quinze, vinte corridas de black no máximo aí. Nem isso, ó. Fiz oitenta e oito corridas, deve ter umas vinte corridas de black aí. Mas tudo valor baixo. Quinze pila, vinte pila. Então é isso aí, gudas. Dá pra ganhar um dinheiro nos aplicativos aí no Mario Kart. Tem que conhecer a cidade que trabalha, conhecer os locais, horários, bom de trabalhar, escolher as corridas boas. Tá, gurizada? Quem quiser alguma dica aí, deixa no comentário do YouTube aí. Ou chama no e-mail. Ou no direct do Instagram aí. Que eu passo as barbadas aí. Eu não sou aqueles cara trouxa que não ensina quem quer aprender. Aqui tem espaço pra todo mundo ganhar dinheiro nos aplicativos. Então agora tem que só um pouco estudar os aplicativos, gurizada. Então tá, já tá tarde. Agora já é domingo, ó. Quase meia-noite e meia tô gravando esse vídeo aí pra vocês aí. Então tá, quem gostou, curte, comenta nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal pra ajudar esse canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gurizada. Tchau. Tchau.